Não perca na TV Belas, de 21 a 28 de setembro, PSI Paddle Open 2024. Gostávamos é na verdade que vocês pudessem resumir o jogo, qual é a avaliação que fazem do mesmo? Ok, este jogo, foi um jogo que ficou novo. Está para cima. Portanto, vamos dizer que foi um jogo complicado, nós começamos a perder um zero. Entretanto, começamos a fazer o nosso jogo, começou a resultar, mantivemos o nosso jogo, porque afinal estávamos a conseguir manter a distância, mantivemos o jogo até ao final e conseguimos terminar o jogo com o 9-1. Basicamente o nosso jogo é um jogo um bocadinho mais rápido, nós gostamos de ter bolas um bocadinho mais tensas. Se bem que avali uns quantos balões até durante o jogo, mas por norma o nosso jogo é um jogo mais rápido. Agora, expectativas para o restante do campeonato? As expectativas é ir somando vitórias. Chegar à final é a nossa expectativa. A nossa expectativa é chegar à final. Mas para já, vamos passo a passo e o nosso objetivo para já é passar a fase de grupos. De preferência como primeiro do grupo. Mas primeiro nós estamos a aceitar também como segundo. Mas vamos trabalhar para isso no próximo jogo, para passarmos como primeiro. Assista na TV Belas, a sua emissora digital, o PSI Padel Open.